Fala galera, tudo bom com vocês? Primeira coisa que eu queria falar é sobre o vídeo do Maguila, terça-feira sai o vídeo às 9 da noite. A gente vai programar ele pra estreia aqui do YouTube, ou seja, a gente vai poder assistir juntos como se fosse uma live, a primeira exibição do vídeo. E a gente vai estar lá batendo papo, eu vou estar lá com vocês no bate-papo para poder comentar o vídeo e poder conversar um pouco antes do vídeo. Acho que 15 minutos antes do vídeo já abre essa possibilidade. Então espero todos vocês pra estreia do vídeo do Maguila. Vai criar um trabalho ferrado, mas já tá terminando terça-feira, então ele estreia, ok? O segundo recado que eu queria dar é que, como eu disse nos stories do Instagram e como eu disse na aba Comunidade do YouTube, eu vou falar sobre a luta do Otas com o Fino Sim, parem de me cobrar, eu vou falar, só que eu tô esperando o vídeo oficial, porque o vídeo da transmissão foi muito ruim, como eu disse lá. Não vou dar meu parecer publicamente a respeito da luta, podendo cometer uma injustiça com consultadores, ou com jurados, etc, porque simplesmente eu não consegui ver nem os corners do ringue, é muito difícil da gente julgar isso agora, mas calma que eu vou falar assim, sossega a periquita aí, que eu vou falar sim dessa luta, mas eu não vou dar esse parecer definitivo até que saia o vídeo oficial, ok? Bom, hoje eu queria falar sobre um assunto que vai me trazer muitos amigos. É por isso que eu tô com essa caminhada. Porque é um assunto polêmico. Eu estou sentindo uma treta! É a proliferação de títulos mundiais. Não só de títulos mundiais, né? De títulos no geral, né? Da onde sai tanto título, da onde sai tanta entidade, por que acontece isso e como perceber se uma entidade realmente vale. Bom, primeiramente, se você não assistiu o nosso vídeo a respeito das quatro grandes entidades, da história das entidades do boxe, eu vou deixar ele no card e vou deixar ele na descrição, tá? Então vai lá no card ou na descrição depois que você terminar de ver esse vídeo e assista esse vídeo primeiro, porque esse vídeo te explica a origem e como que existem e por que que existem essas quatro entidades, tá? Se você viu esse vídeo, você percebeu que as quatro grandes entidades, elas se reconhecem entre elas. Então, a AMB reconhece a AMB, reconhece a FIB, reconhece o CMB e vice-versa pra todas elas. Todas elas se reconhecem. Então, os campeões delas são reconhecidos entre elas mesmas como campeões do mundo e pela mídia especializada. Por que que isso acontece? Porque essas entidades, devido a N fatores históricos e mercadológicos, essas entidades se tornaram as quatro grandes entidades do boxe do mundo e acabou. Pra você ser campeão de alguma dessas entidades, o funil é muito grande, é uma pirâmide, assim. O campeão que tá lá, é o cara que tá no topo, tem 15 abaixo dele no ranking, se é que não tem campeão interino e entre outros campeões aí que elas inventam também. Fora os lutadores que não estão no ranking, os lutadores que estão começando, os lutadores que ainda são amadores, querendo ser profissionais, os lutadores que são amadores e não sabem se querem ser profissionais ainda, os amadores que nem sabem se querem ser lutadores e os caras que praticam. Então, você imagina quantas milhares, milhões de pessoas estão abaixo do campeão de cada uma dessas entidades. Então, por que que esses títulos são cobiçados e outros títulos não tanto? Por que que esses títulos valem e outros títulos não valem tanto? E eu já tô pegando esse gancho que no vídeo do Maguilo falou sobre o título mundial que ele conquistou da WBF, da Federação Mundial de Boxe, que não é uma das quatro grandes. Então, eu vou falar bem pouco sobre esse tema no vídeo lá, mas é bom pra vocês já entenderem. Por que que a WBF não vale uma mesma coisa que as outras valem, tá? Primeiro, antes de tudo, eu vou apresentar fatos empíricos que comprovam o que eu estou falando. Não são factoides. Eu vou usar, como diz meu amigo Tainan, a ciência pra provar pra vocês por que que essas entidades valem e as outras não valem. Então, não é nada pessoal contra ninguém que é campeão por outras entidades que não é essas. Contudo, as pessoas precisam saber disso porque existe um risco muito grande aí, principalmente em promoção de eventos, patrocínio, etc., em relação a isso. Bom, vamos lá. Se nos colégios fosse ensinado educação financeira, talvez a gente não tivesse muito esse problema. Porque se fosse ensinado nos colégios a real economia, como que ela funciona, que é o que se condiciona a chamar de microeconomia, as pessoas não teriam esse problema. Por que que não teriam esse problema? Identificar o que é título que vale e o que é título que não vale. Porque elas aprenderiam um conceito chamado a curva da demanda, ou oferta versus demanda. Que nada mais é do que o valor de um produto, valor ou preço, dependendo se você vai monetizar, vai colocar um número ou não, em relação à oferta que ele tem e à demanda que existe por ele. Vou explicar. Se você, por exemplo, tem uma oferta muito grande de um produto e pouca gente querendo comprar esse produto, ele vai valer menos. Se for o contrário, ele vai valer mais. Por exemplo, uma garrafa de água gelada no meio do deserto. Pra 15 pessoas que queiram isso, tem uma garrafa, vai ser mais caro de você comprar essa garrafa, concorda? E o contrário também é verdadeiro. Se você tá numa cachoeira, só você, você tá ali com uma fonte de água minera à sua disposição, abundante, alguém vai conseguir te vender água, vai ser muito difícil, porque você tem à sua disposição. Então, a oferta do produto é muito grande e só tem você pra consumir. Deu pra entender? Ou não? Se quiser, eu dou outro exemplo que não tem nada a ver com dinheiro. Você vai pra uma balada, chega lá na baladinha, já olha na fila assim, ó. Tá florido o bagulho. Só tem mulher. Vai ser mais fácil ou vai ser mais difícil pra você dar aquele ciricutico ali? Lógico que vai ser mais fácil. E o contrário também é verdadeiro. A menina vai lá, chega lá na balada, só tem cara. Todo mundo sempre pode escolher, mas ela vai poder escolher, porra. E você é a mesma coisa. Na balada, se todo mundo tiver na mesma pegada que você, se tiver no dia da maldade lá, você vai poder escolher quem você quer pegar, velho. Porque vai ter muita oferta do que você quer, seja isso que for, pra pouca demanda. Então, o preço é mais barato. O preço que você vai pagar, o valor daquele produto é mais barato. Lógico que eu não estou chamando pessoas de produto, tá? Não seja idiota, estou falando só uma analogia. Pra provar pra você que isso não tem nada a ver com dinheiro. Tem nada a ver com capitalismo, a força da natureza. Porque a própria natureza, ela faz isso na seleção natural e no equilíbrio das cadeias alimentares. Tanto que se a gente vai lá e influencia uma cadeia alimentar, tipo mata um monte de predadores, por exemplo, que acontece uma superpopulação de alguma espécie. A natureza já faz esse equilíbrio. Então, é que nem o fogo. A gente só conceitou isso, a gente só descobriu. Mas era uma força da natureza. Então, não adianta a gente tentar controlar isso. E no boxe é a mesma coisa. Porque no boxe, quanto mais você quer um título, mais ele vale. Por exemplo, no título do Conselho Mundial de Boxe, ficando vago. Cara, vai ter um monte de gente, no dia seguinte, ou até antes, onde já souberem que o título vai ficar vago, mandando e-mail, fax, pombo-correio, carta e o cacete, lá pro Sulaiman, querendo disputar o título mundial do Conselho Mundial de Boxe. Porque esse título, ele vale mais do que os outros. Agora, se eu fizer uma organização aqui, Mundial da Esquina da Minha Casa, por exemplo, quem que vai querer essa porra desse título lá além de mim? Ninguém. Então, o título vale menos. Títulos que ficam vagos anos, anos e anos, já denotam que eles não valem muita coisa. Pô, o título tá vago há anos. Ou aquela categoria não tem muita gente, ou aquela entidade não é cobiçada. Não há demanda por aquele título. E a oferta dele é única. Agora, o que aconteceu no meio do boxe? Algum espertão percebeu, quando tem um título envolvido, quando tem um cinturão no final, o público gosta mais, o grande público. O público leigo, digamos assim. Então, passou-se a condicionar que os eventos tivessem um cinturão. E aí, quem cobrasse a menor taxa, porque não importava o título, o cara tava trazendo. Então, se proliferou essas entidades aí, que distribuem títulos. Algumas, inclusive, fazem oferta na internet. Falam o preço do título. Faça o título comigo, é só 1.500 dólares, não precisa pagar passagem, eu te mando o título aí. E já era. Porra, cara, essa entidade não é séria. E aí, tem uma outra coisa que prejudica o boxe em relação a isso. Você pode falar, mas daí, o cara quer colocar um cinturão na cintura no final, e nem acabou. Se fosse só isso, tudo bem. O problema é que esse cidadão pega o cinturão e fala que ele é campeão mundial. E ele é, pela entidade lá. Contudo, essa entidade lá, não é um conselho, não é uma AMB, não é uma FIB, não é uma OMB. Então, ela não tem o mesmo apelo com a mídia, que as outras têm. Porque não é tão difícil ganhar o título dela, quanto é ganhar o título das outras. Obviamente, campeão mundial é pra ser difícil, cara. Se fosse fácil ser campeão mundial, todo mundo era. E aí, não seria campeão mundial. Teria que ser uma outra alcunha pra denotar a competitividade de você chegar lá. Então, o que acontece? Esse cara vai falar que ele é campeão do mundo. Ele vai promover uma luta na cidade dele, falando que ele é campeão do mundo, que ele vai disputar o título mundial. Ou o título intercontinental, ou o título sul-americano, ou o que que seja. Aí, o que vai acontecer? Os empresários leigos dessa cidade vão pensar assim, porra, eu preciso fazer parte desse evento, velho. O dono do restaurante, o dono da banca de jornal, o cara do hotel, ele vai falar, nossa, eu preciso muito fazer parte desse evento. Porque vai vir a Globo, vai vir o Sport TV, vai vir a Band, vai vir a Acor. Vai vir todo mundo fazer reportagens sobre esse maluco aqui. Vai estar aqui, vai precisar do mundo inteiro. É luta de título mundial, cara. Eu preciso fazer parte desse evento. Ele vai lá, faz e dá uma graninha pro evento. E dá, acha barato. Fala, nossa, só 5 mil reais? Vai aparecer pro mundo inteiro? E o que acontece? Bom, no dia da luta vai ter o amigo do cara que tem uma web TV, vai ter o outro da TV local. E é isso que vai ter. Não vai ter Sport TV, não vai ter ESPN, não vai ter ninguém. Porque aquele título não é um título das quatro grandes. E aí o que acontece? O que acontece é que esse cara que patrocinou o evento, nunca mais vai patrocinar nada. E a torcida que foi lá ver, quando vai olhar pro lado, vai ver um evento que nem se parece com aqueles que eles assistem na TV, não parece com o UFC, por exemplo, não parece com o boxe título mundial, não tem aquela produção. O adversário é tosquinho, o cara vai olhar assim e falar, hum, o público não é idiota, apesar de ser leigo. É leigo, não é idiota. Esse título mundial aqui... Só que o público não conhece boxe, que ele vai pensar, ah, o boxe é assim. E aí acabou o apoio, acabou o patrocínio, acabou a exposição. Por isso que eu fico puto quando eu vejo boxeadores apoiando essa atitude de outros boxeadores. Cara, esse maluco que tá fazendo isso, ele tá tirando do seu bolso. Ele tá tirando o patrocínio que alguém ia te fazer. Sabe por quê? Porque esse empresário, ele nunca mais vai patrocinar um evento de boxe. E ele vai falar pra todos os amigos dele que boxe é assim, que é uma merda, que é tudo combinado. Parabéns! Você que apoia esse tipo de atitude, você é que vai ser prejudicado na frente. É que nem brasileiro, quando os caras iam lá fora e perdiam, se jogavam, tal, no primeiro round, no segundo round. Desvalorizou o boxe brasileiro. Agora o cara vai contratar um boxeador brasileiro e falar, contata qualquer brasileiro aí que os caras se jogam mesmo, paga uma merreca pra eles e que se dane. Ou seja, cada vez que esse cara vai lá fora e se joga e faz feio com o nome dos brasileiros, o que acontece? A sua bolsa diminui. Porque você vale menos com o produto. Ou seja, a oferta de brasileiro tem aí, tem um monte aí que se joga aí. E a demanda por eles é baixa. E ninguém quer fazer feio no evento. Então, paga-se menos. A sua bolsa é menor. Se você não for um lutador qualificado, claro, tem casos e casos. Tô falando num geral. Então, meu amigo, antes de você parabenizar aquele cara que saiu do Brasil e se jogou, tomou um nocaute no primeiro round, você, boxeador, devia brigar com ele. Apesar de você sentir as dores dele, etc. Então, você deveria falar, ó, meu amigo, se eu passar aí do Brasil fazer esse papel feio, fique em casa. Porque a minha bolsa lá fora vai diminuir por causa de você. Você vai tirar a comida dos meus filhos. É a mesma coisa no Brasil. É muito difícil você promover um evento no Brasil. Sabe por quê? Fizeram um monte de merda antes. E essa proliferação de títulos é mais ou menos isso. É muito mais difícil você conseguir patrocínio e o box ser levado a sério do que fazer esse tipo de cagada antes. Então, em vez de você apoiar, achar que o cara tá fazendo dele, tá ganhando dele, e de boa, você tem que entender que esse título vale menos por causa das razões que eu falei. E que ele não pode ficar vendendo isso como se fosse uma grande, uma grande solução, um grande evento que o mundo inteiro que fulano, o Beltrano, o Cicano ganhou esse título que deram pra ele pra fazer nome da entidade. Isso aconteceu já com várias. Não vale. E outra coisa, se alguém falar pra vocês que ganhar o título de tal outra entidade que não é uma das quatro grandes vai te ajudar a entrar no ranking delas, é mentira e é mentira deslavada. Porque as quatro grandes entidades elas só se reconhecem entre elas. Elas não reconhecem mais nenhuma outra que não seja local. Por exemplo, a Fedelatin é reconhecida pela AMB, por exemplo. Federações de entidades. Mundiais, elas não reconhecem entre elas. O que pode ajudar o cara a entrar no ranking é o adversário que ele ganhou naquela luta e não o título que ele ganhou naquela luta. Se não for um título de uma das quatro grandes. E muitas vezes os títulos locais das quatro grandes, latino, etc., eles só ajudam você a entrar no ranking daquela entidade. Das outras é mais difícil, tá? Envolve politicar, envolve um monte de outras coisas. Tomem muito cuidado com isso. Não apoiem esse tipo de atitude porque a proliferação de títulos foi prejudicial ao boxe, tá? Mesmo as quatro grandes já tem polêmica de ter quatro, de não ter uma só. E você imagina ter 15, 20, 30, 60, 100 a confusão que não gera e como não tem gente que se aproveita dessa confusão. E se aproveitando essa confusão, eles estão tirando dinheiro do evento de boxe de verdade. Beleza? Bom, então, galera, por hoje é isso. Devo ter feito muitos amigos porque um monte de gente vai vir aqui querer ser meu amigo agora, jogar um míssil na minha casa. Mas é a realidade. A gente tá aqui pra falar a realidade. Beleza? Se você gostou, deixa os seus comentários. Se você não gostou, quer dizer que você compactua com isso. Não queria dizer nada, não. Mas... Ou se você não gostou do vídeo, do jeito que eu falei, deixa o seu dislike também, não tem problema. Se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho, canais parceiros e a páginas parceiras aqui embaixo. Acho que falei tudo já por hoje é isso. Comenta também o que você acha sobre isso, tá bom? E é nóis. Tamo junto. Valeu. Até o próximo round. Tchau.